E aí, Tenente, esse homem carregava, transportava uma grande quantidade de drogas, né? A gente viu ali nas imagens, quantos quilos? Já foi contabilizada essa droga? Já, nós encerramos a contabilização dela, juntamente com a Denar, que ontem à noite foi uma tonelada e meia. Uma tonelada e meia? Coloca as imagens de novo na tela, por favor. É muita droga, maconha, Tenente? Tudo maconha? Tudo maconha. E essa droga vinha de onde? É, a gente puxou a placa do veículo, né? O veículo veio do Paraná. Veio do Paraná e essa droga seria distribuída aqui mesmo, em Goiás? É, nós acreditamos que ela seria distribuída em Anápolis e Anápolis tomaria vários destinos. Já se sabe quem receberia essa droga? Agora a investigação fica a cargo da polícia civil. E como é que foi a ação? Vocês abordaram esse homem? Foi numa estrada rural, né? E aí iniciou a troca de tiros, ou ele parou o caminhão? Como é que foi? Exatamente. A gente estava num patrulhamento, na zona rural de Anápolis, né? Patrulhamento de rotina. Quando avistamos um caminhão baú de grande porte, né? Como é rotina nossa abordar vários caminhões, carros em zonas rurais, em vicinais, A partir do momento que a gente deu a voz de parada, o veículo parou. Assim que a equipe desembarcou, avistamos dois indivíduos pulando pela porta do passageiro, pulando do caminhão, indo em direção à plantação de milho, correndo em direção à plantação de milho. A equipe adentrou dentro dessa plantação, conseguiu alcançar somente um indivíduo, demos voz de parada, esse indivíduo sacou de uma arma de fogo, começou a efetuar disparos contra a equipe. A equipe revidou essa injusta agressão, o indivíduo foi baleado. De imediato, acionamos o corpo de bombeiros e o apoio para tentar fazer a varredura para alcançar o outro indivíduo que saiu correndo dentro da plantação. Assim que a equipe do corpo de bombeiros chegou e fez o resgate, e as equipes do apoio chegaram, nós começamos a achar estranho essa atitude. Abrimos o caminhão, vimos que era uma carga de papel toalha, assim que começamos a tirar essa carga, aproximadamente no meio do caminhão, já visualizamos a parte da droga. E esse outro, esse segundo homem, então, conseguiu escapar? Exatamente. É uma plantação, a região que foi abordada é uma plantação de milho. Esse indivíduo, eu acredito que pelo porte físico dele, magro, ele conseguiu correr mais. O outro indivíduo, ele era um pouco mais pesado, né? E o solo era irregular e ele preferiu confrontar com a equipe. Tá aí, uma tonelada e meia de maconha. Se não me engano, tenente, é a maior apreensão esse ano, né? Posso estar errado também, mas se não for a maior, uma das maiores aqui no estado. Exatamente. É uma das maiores desse ano. Muita droga mesmo, parabéns pro trabalho da polícia. E, claro, os policiais, além de apreender essa droga, colocam a vida deles em risco. Imagina uma situação dessa, o cara é abordado e mete bala pra cima da polícia. Só que nós temos a melhor polícia de todo o Brasil, que são os nossos policiais aqui de Goiás, e sabem se proteger. Protegeram muito bem, revidaram, claro. Eu costumo dizer o seguinte, bandido manda tiro pra cima da polícia, o policial não vai revidar com pétalas de rosas, não, meu amigo. Tem que mandar bala também. A intenção da polícia é sempre prender o indivíduo, né? Só que, algumas vezes, né, eles tentam a sorte contra a polícia militar. Vale ressaltar que as zonas rurais, eles estão utilizando, estavam, na verdade, né? Utilizando para rota e amarzenamento de droga. Só que o batalhão rural tem as patrulhas rurais em todas as regiões, nos quatro cantos do estado. Exatamente. E a escolha é do bandido, né? Exatamente. Escolhe entrar para o mundo do crime, escolhe trocar tiros com a polícia, a escolha é dele.